Eu, presidente, agora fiquei um pouco preocupado porque eu vi uma criança chorar, não sei se você viu, e eu fiquei com medo que algum setor da imprensa dissesse que era um protesto no lançamento do site. Eu quero primeiro cumprimentar a nossa querida companheira Dilma Rousseff, presidente do Brasil, cumprimentar o Paulo Camoto e o Frank Martins, cumprimentar cada companheiro ministro ou ministra, ministros da presidenta Dilma, ministros do meu governo, ex-ministros, companheiros e companheiras, eu estou vendo aqui o ex-presidente da CUT, Arthur, que está aqui junto com o Fijó, na certeza de que cada um de vocês deu uma contribuição enorme para que a gente pudesse ter a firmeza e a consciência de apresentar os nossos números sem medo de fazer o debate. certamente falta muita coisa, mas a presidenta Dilma se lembra, quando era ministra-chefe da Casa Civil, que tinha que a cada três meses prestar conta do PAC, a quantidade de informações que a gente passava, às vezes, três, quatro horas fazendo debate, respondendo pergunta e no dia seguinte a matéria mais promissora era que as obras estavam inacabadas e isso foi durante todo o PAC 1, continua no PAC 2 e vai continuar no PAC 3, porque ele só pode dizer que tem obra inacabada quando tem um governo que faz obra, quando tem um governo que faz, eles não sabem efetivamente as obras. A outra coisa é política social. A política social, Presidenta, hoje eu recebi o futuro candidato, o futuro presidente de Moçambique e ele queria saber como é que a gente tratava a questão de política social. eu falei, olha, presidente, só tem um jeito, política social tem que estar dentro do orçamento da União. Não tem outro jeito de você fazer política social. Presta atenção, se um general ou um diplomata ou um ministro ficar um mês sem receber salário, não vai acontecer nada. Mas se uma criança ficar três dias sem tomar um copo de leite ou comer uma sopinha, essa criança pode morrer de fome. Então o que os governos têm que fazer? Os governos precisam compreender que colocar os pobres no orçamento é uma das tarefas mais revolucionárias que alguém pode fazer no governo. A Presidenta Dilma sabe porque ela e a Miriam faziam parte da comissão de orçamento. Toda vez que a gente se reunia era um parto dolorido para que a gente fizesse essas coisas. cada centavo que a gente precisava para colocar em política social era sempre uma luta imensa. Você conhece isso, Tereza? Aliás, Tereza, parabéns que você faz aniversário hoje. Parabéns para a Tereza. Eu não sei quem foi convidado, mas sinto-se todo convidado para a festa da Tereza, que eu não sei se vai ter e aonde vai ser. Bem, mas eu acho, companheiros, que o lançamento desse site Brasil Sem Mudança, ele pretende dar uma contribuição à sociedade brasileira para que ela tenha um lugar onde ela tenha as informações corretas, as informações daquilo que aconteceu e daquilo que vai acontecer no nosso país ainda. porque, sem nenhuma crítica, eu já cansei, uma vez eu estava viajando com a Luísa Mercadante daqui para São Paulo, eu era presidente, ele estava no avião, e a Luísa Mercadante começou a falar de um país que estava fazendo tanta coisa, de um governo que estava fazendo tanta coisa. Quando eu chegando perto de São Paulo, eu falei, Luísa, que país é esse? E esse país era o Brasil. E o governo era nós, Dilma. Então, então, a Luísa, que a gente não se dá conta, quando a gente está dentro, a quantidade de coisas que você vai fazendo, elas vão se multiplicando, e de vez em quando é preciso alguém contar para a gente. É preciso alguém contar para a gente, olha, está acontecendo coisas a mais do que aquilo que vocês estão prevendo. Eu tenho certeza que, quando vocês lançaram o Pronatec, a gente não tinha a garantia de que, no final do mandato, você ia ter 8 milhões de pessoas inscritas e que a presidente iria propor mais 12 milhões para o futuro. Ou seja, a gente não tinha certeza se ia conseguir fazer a quantidade do Minha Casa Minha Vida que se fez, mas foi importante começar a fazer para a gente provar que podia fazer. A gente não tinha certeza que os programas de inclusão social iriam ter o sucesso que teve, mas foi necessário começar para a gente provar que era possível fazer. E hoje, eu falo sem medo de errar. Não tem nenhum exemplo, em nenhum país, da quantidade de políticas sociais bem-sucedidas como a que nós colocamos em prática nesse país. E, às vezes, com muita cobrança, quando se criou o programa Bolsa Família, as pessoas já perguntavam, e a porta de saída, e a porta de saída, os coitados nem tinham entrado. Sabe? É como o pobre que chega na casa do parente mais rico para o aniversário e, ao invés dele entrar, já é cumprimentado. Tchau, tchau, até outro dia. Ou seja, as pessoas nem tinham começado a participar do programa, já incomodavam para as pessoas o fato dos pobres estarem tendo ascensão. E eu acho, o Frank Martins e Paulo Camoto, que não podia ser o melhor momento de lançar isso. E por que lançar isso? Eu estava lendo aqui uma coisa, não sei se a presidenta teve acesso, num tal de manchetômetro que a Universidade do Rio de Janeiro criou, sobre o comportamento dos meios de comunicação. Não sei se a presidenta está lembrada, em 2006, eu fiz uma reunião com o pessoal de grande meio de comunicação, em que a gente discutia como é que podia. Eu era presidente da República, eu era candidato, e eu tinha menos tempo no jornal do que os meus adversários. O Tiburcio está aqui, nós fizemos, sabe, um medidor de tempo no jornal, na revista e na televisão, e tinha gente que estava em quarto lugar e tinha mais tempo do que eu. Pô, bem, eu pensei que tinha mudado, eu pensei que eu era o entrave, presidenta. Por Deus do céu. Porque hoje eu fico pensando, eles me tratavam bem, se comparado ao tratamento que lhe damos à nossa presidenta. Então, veja, um cálculo feito por pesquisadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o ERGE, comprova que o principal noticiário da TV brasileira, o Jornal Nacional, é definitivamente usado pela Globo como um instrumento de oposição ao governo. Pesquisa chamada... Pesquisa chamada de manchetômetro pelos membros do Laboratório do Estudo de Mídia e Sfera Pública da Universidade, conclui que o Jornal Nacional veiculou disparadamente mais notícias negativas contra a presidente Dilma Rousseff do que contra seus adversários. De acordo com os gráficos do manchetômetro, o Jornal Nacional dedicou uma hora e vinte e dois minutos em 2014 para notícias consideradas desfavoráveis para petista, quanto apenas três minutos para reportagens consideradas favoráveis. Ou seja, uma hora e vinte e dois contra e só três minutos favoráveis, presidenta. Em contrapartida, o candidato adversário, que eu não vou citar nome, porque não é habitual citar nome de adversário, teve sete minutos e quarenta e dois minutos de noticiário positivo este ano e cinco minutos negativos. O outro companheiro só teve trinta minutos, trinta segundos, não dá nem para medir ainda no manchetômetro. Ora, o que um site como esse pode contribuir? Ele pode contribuir fazendo com que as pessoas tenham informações, para ser colocada à prova, a conta muitas vezes o noticiário que nem sempre se preocupe da informação. Aqui não se trata de alguém querer pedir que alguém fale bem da Tereza, fale bem da Marta, fale bem do Figueiredo, do Aloysio Mercadante, ninguém está pedindo isso. A gente só quer que as pessoas sejam, pelo menos honestas, no tratamento da cobertura que dá para todas as pessoas neste país. Eu, eu ontem, presidente, eu não pude ir com a senhora, eu estou chamando ela de senhora, porque ela me chama de senhor. Eu não pude ir com a senhora na Uninove, e eu sei que foi uma coisa emocionante. Mas, de manhã, eu tinha feito uma reunião com jovens bolsistas do ProUni. E, possivelmente, se eu não tivesse já tão calejado e tão viciado em chorar, eu teria chorado em função do depoimento das pessoas. Ou seja, é inacreditável que pessoas tão humildes, que pessoas que não tinham nenhuma perspectiva de nada neste país, de pessoas que estavam condenadas, porque a gente sabia, alguns anos atrás, quem era que ia estudar em uma universidade e quem era que ia trabalhar com 14 ou 15 anos de idade. A gente sabia, dependendo da maternidade que tinha nascido. E o fato de nós termos mudado isso, e ver o esforço daquelas crianças, você deve ter conversado com muitos deles, eu, sinceramente, não acredito que um ser humano seja capaz de tamanha superação. E fiquei sabendo mais ainda, dentro do ProUni, na universidade, os estudantes do ProUni eram, muitas vezes, marginalizados dentro da sala de aula porque estavam estudando de graça do lado de uma pessoa que pagava. E muita gente do ProUni tinha vergonha de dizer que era do ProUni porque estava do lado de alguém de classe média que estava pagando. E qual era a vingança dele? Estudar mais para provar que ele era melhor e mais competente. A vingança dele não era ficar com raiva, era estudar mais. E é por isso que essa meninada, que essa meninada venceu na vida e é motivo de exemplo. Então, quando as pessoas ficarem sabendo de um programa como Ciência Sem Fronteiras, quando as pessoas ficarem sabendo do resultado de um Pronatec, quando as pessoas ficam sabendo da quantidade de universidade, da quantidade de extensões universitárias, quando as pessoas ficam sabendo da quantidade de escolas técnicas que criadas nesse país, as pessoas podem começar a pensar se alguém quer falar do futuro, que fale, porque o futuro já começou no governo da presidenta Dilma e nesses 12 anos de governo democrático e popular. Eu estou convencido de que esse é um instrumento que quem não tiver informações do governo pode acessar. E quem achar que tem coisa errada pode criticar. E quem achar que falta coisa pode colocar. Porque nós achamos que esse site deve ser um exemplo de competição que nós queremos fazer muitas vezes com setores da imprensa que só não comunica e quando comunica comunica de forma inversa aquilo que é a verdade. Por isso, eu quero agradecer de coração a presença de cada um de vocês. Quero dizer para vocês que se tem uma coisa que vale apenas vocês estarem no governo, eu acho que é vocês saberem que vocês contribuíram para esse país dar o salto de qualidade que nós estamos dando. Eu digo sempre que eu posso que nós conseguimos fazer em 12 anos muitas coisas que eles não conseguiram fazer no século. Eu de vez em quando eu desafio se alguém lembra de uma obra de infraestrutura do governo FHC. Eu de vez em quando fico perguntando qual é a obra de infraestrutura antes da gente chegar no governo. E a gente vai perceber que eles têm dificuldade de lembrar. Portanto, eu acho, companheira Dilma, companheiros ministros, companheiras ministras, que vocês estão fazendo história nesse país. Às vezes, vocês ficam deprimidas porque tudo não dá certo, às vezes, não é do tempo que vocês querem, mas vocês podem ficar certo que por mais que sejam difíceis as coisas que nós fazemos, nós fizemos mais do que muitos que hoje nos criticam. E que esse site possa ajudar a fazer as pessoas conhecerem um pouco mais o que aconteceu e o que vai acontecer neste país. Um abraço e boa sorte.